Fala galera do Clube do Violino, hoje vai ser um vídeo diferente, tô assim bem praianozão, né? Porque eu vou sair pra tocar na rua, na praia, nos quiosques aqui na redondeza de casa e vou mostrar pra vocês quanto que dá pra faturar tocando um dia assim na rua. Então fica comigo aí, você vai acompanhar toda essa trajetória, no final eu vou mostrar quanto que eu ganho no total, né? E é muito bacana, cara, ver a reação das pessoas cada vez que a gente sai pra tocar, pra fazer arte assim na rua, as pessoas reagem de uma maneira diferente e é muito legal, muito legal mesmo. Então assista esse vídeo aí até o final, beleza? Quando eu saio assim pra tocar na rua, o que que eu faço? Eu levo uma caixa de som, ó, essa caixinha de som aqui, bluetooth, né? Então eu deixo o playback rolando aqui e fico tocando. Hoje eu vou na beira dos quiosques, eu moro perto de uma lagoa, eu sou da cidade de Cabo Frio, eu moro perto de uma lagoa aqui, tem vários quiosques ali. Então eu vou lá, vou tocar algumas músicas, vou, passo o chapéu pras pessoas, quem quiser colaborar, e assim eu vou em vários e em vários quiosques. Dependendo como tiver o movimento também, eu vou na praia do Forte. A gente tá em janeiro, né, de 2022, é verão e vai tá lotador na praia. Então talvez eu vá pra praia hoje ainda também, dependendo como for a correria aqui, tá certo? Então vamos nessa, vamos arrumar as coisas aqui. Essa bike aqui, ó, eu vou colocar essa caixa aqui, ó. Fala sério, olha esse dia, cara, o céu tá azulzíssimo. Olha isso. O dia tá muito bonito, vai ficar muito legal. Fiquem aí. Fiquem aí que vai ficar muito massa mesmo. E, poxa, ali na lagoa é muito bonito o visual. Eu fico bem de frente pra lagoa mesmo, e as pessoas curtem bastante. Vai ficar massa. Já cheguei aqui, e minhas coisas estão aqui, vou acabar tirando elas. É o violinho, é na caixa de som, e é ali que eu vou tocar, ó. Tem uma galerinha boa, não tem tanta gente, como a gente costuma ter. Mas, vamos embora nesse. Mas, vamos embora. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Muito obrigado a todos pela atenção, pelos aplausos. Como havia dito, eu me chamo Fabrício Martins. Eu venho desenvolvendo esse trabalho, tocando-se nas ruas, já faz alguns anos, eu sou nascido e criado aqui na cidade de Cabo Frio. Aí agora eu vou arrumar tudo de novo, na bike, e vou pra outro, eu acho. Boa tarde a todos, família. Eu me chamo Fabrício Martins, vou fazer um pouco de música pra vocês aqui hoje, espero que vocês gostem, tá bem? Eu vou fazer um pouco de música. Fala galera, tô arrumando aqui agora minhas coisas, né? O segundo que eu acho que eu topo hoje, e agora é arrumar tudo pra partir pro próximo. Hoje não tá, assim, muito movimentado por causa do vento, cara. Então talvez eu vá pra praia, não sei ainda, eu vou ver ali como eu vou fazer. Mas tá sendo legal, a galera tá interagindo bastante. Às vezes tem até tanta gente, mas a galera não interage tanto, hoje tá muito bacana mesmo. Música Prometido pra vocês, agora eu vou fazer a contabilidade de quanto que eu fiz no dia de hoje. Lembrando que hoje foi um dia legal demais, porém, eu trabalhei muito pouco. Eu fui só em dois quiosques. Normalmente eu vou em quatro ou cinco quiosques, é a média aí que eu costumo ir. Só que hoje eu fui só em dois quiosques. Tava muito vento, não sei se vocês conseguiram reparar na rua. Tava ventando demais. E aí eu optei por trabalhar um pouco menos. Fiquei meio que de preguicinha, na verdade. Depois eu ia voltar pra trabalhar mais, mas acabei não indo. Mas ainda assim eu acho que deve ter valido a pena, tá? Contando que, poxa, em dois quiosques eu troquei, cada vez que eu paro assim, eu toco três músicas. Então, toquei seis músicas, vamos ver o quanto que eu fiz hoje. Música Acabei a contabilidade, como não sei se vocês conseguiram ver, mas eu fiz 104 reais. Esse é o valor que eu tenho aqui. Porém, vocês viram que eu tomei uma água de coco, que no caso custou seis reais. No caso, 104 reais, mais seis, 110. Então eu toquei em dois quiosques e fiz 110 reais. Realmente eu acho que foi um dia válido, valeu demais, né? Visto que, poxa, eu toquei seis músicas. É claro que tem todo o material de violino, corda, tudo isso. Mas eu acho que valeu muito a pena. Quando eu toco, assim, em quatro restaurantes, quatro, cinco restaurantes, em média eu costumo fazer na faixa de uns 200, depende do dia eu faço até 300 reais. E aí se eu quiser, às vezes eu quero estender um pouquinho mais, eu estendo um pouco mais, até consigo fazer um pouco mais. Varia muito dependendo do tanto que as pessoas colaboram. Vender coisas na rua, fazer música na rua, arte. Se você souber o como você fazer uma logística bacana, você consegue realmente fazer um dinheiro bacana aí. E é melhor até do que você, às vezes, estar num trabalho que você não gosta. E até aceitando coisas aí que são subhumanas, né? Então eu acho que vale muito a pena, tá? Se você quer ver um vídeo aqui no canal, assim, eu indo pra praia, tocando nas praias também, e ver o quanto que eu consigo fatorar também na praia, me diz aqui nos comentários que aí eu posso fazer um vídeo pra vocês assim também. Assiste os outros vídeos aqui, ó. Tem um vídeo também mostrando o quanto que eu faço tocando no sinal, e também tem aulas de violino por aqui também. É isso daí. Até mais! Valeu!